Olá, pessoal. Segue as doações que nós recebemos. Gostaríamos também de agradecer especialmente a Vizinhança Solidária, o Conselho Comunitário Jardim Tulsabará, a Ferragem Titânio, a SK Miller, a Biblioteca do Bairro Jardim Tulsabará, os vizinhos e os amigos. Agradecemos todos, intensamente, todos que contribuíram conosco na busca de ajuda para as pessoas necessitadas. Especialmente o que nos pediram foi material de limpeza, higiene e roupas íntimas. E assim o pessoal foi doando. Foi doando produtos de limpeza, pá, vassouras, luvas, saco de lixo, pano, balde. Tem aqui álcool gel, mais panos, rodo, todos os produtos possíveis aí. Ali tem roupas íntimas. Ou seja, agradecemos a todos pela ajuda, mas continue doando. Continue doando, continue exercendo solidariedade. Muito obrigado a todos.